Maldito! Era tudo escusado. Ouçam-se, o agente incompleta. Incompleta? Dou cabo de ti se gozas assim connosco. Devido aos vossos esforços, a Terra é eterna. Obrigado. Qual eterna? Ele está a inventar! São graças à nossa existência que vocês nasceram. Não acham que deviam agir somente em nosso favor? Mas vocês insistem em nos prejudicar no universo inteiro. Aliás, têm-nos trazido problemas que nunca mais acabam. Tenham noção que, a continuarem assim, a Terra vai cair em ruína. Por isso é que escolhemos o melhor método. Não! Não é assim! Chama-lhe o que quiserem, mas não passa de uma matança ao sangue frio. Não estão só a tirar a liberdade às pessoas. Estão a tirar-lhes o direito de existir. Então, menina, é uma solução razoável. Só cortamos o excesso. Não! Não! Está errado! Entregue de bom grado a minha vida e o meu corpo pelas pessoas de quem gosto. Mas a escolha é minha. E só vou tão longe por causa do que sinto por essas pessoas. Há imensa diferença entre isso e ter pessoas como vocês a tirar na vida. Dita, estiveste magnífica. Ouve-me, rapaz. Por mais força que tenhas, ou por mais importante que sejas, não vês que isso não chega para abrir verdadeiramente o coração de alguém? Aconteça o que acontecer. As nossas vidas são finitas. Todos sabemos que devemos de envencer e que um dia a nossa vida chegará ao fim. Por isso é que nos esforçamos tanto por gozar a vida. Para os rubartes que se agarram ao sítio onde estão e se recusam a tentar seguir em frente. Não temos como saber se o futuro será risonho, ainda que esteja tão perto. Oh, que máximo! Acreditar no futuro é um dos delírios dos fracos, mas que enfadonhos. Incrível! Ele ainda mais fala barato do que eu. Só que ele é horrível. Achas que estás a ganhar o jogo, mas o mesmo se aplica a ti, não? Também estás com medo. Por isso é que insistes em arranjar essas razões estúpidas para te convenceres. É ou não é? Mas a esse respeito há uma grande diferença entre mim e ti. Sabes qual é? A diferença é que eu tenho imensos amigos, a sério! Eu tenho gente que acredita em mim até quando fico assim. Gente que me trata como família e que me ralha quando faço as neiras. Mas tu estás sozinho. E eu não estou minimamente assustado com um franganote que nem sequer sabe ouvir o próprio coração. Tratar de ti vai ser de rir! Eu odeio-te. Tanto...